Estarei um pouquinho mais cedo, né? Eu vou fazer um pedacinho, tá? Não vou fazer ele todo, não. Vou fazer só o início dele aqui, vou fazer um coração pra você ver como fica e vou te mostrar como que eu fiz aqui, tá? Só pra vocês terem uma ideia, isso aqui é só pra inspirar você a fazer alguma coisa diferente aí nos seus solados, tá bom? Eu postei um videozinho bem curto mais cedo e agora vamos pro passo a passo, né? Então, o que você vai precisar de início? Eu já coloquei aqui, ó, a minha linha. Existem pessoas que fazem diferente, mas eu vou continuar fazendo assim, mostrando assim pra você, depois eu vou mostrando as outras maneiras, tá? Então, coloquei aqui, ó, a minha linha, dei um nozinho, costurei mais ou menos meio centímetro pra cada lado, um pouquinho a mais, porque eu vou trabalhar com sete, tá? Um pouquinho a mais de meio centímetro. Eu já coloquei aqui, ó, duas azuis, duas vermelhas e três azuis, pra gente fazer um pedacinho do coração aqui pra vocês, tá? Então, eu vou vir aqui, vou segurar aqui a minha linha, ó, vou vir aqui aonde eu fiz, ó, a, coloquei o, a minha primeira costura, vou subir lá o bem perto da linha e vou costurar. Puxei. Então, ficou assim. Então, vamos fazer agora a segunda carreirinha do coração. Então, é um azul, uma, duas, três, quatro vermelhas e duas azuis. Uma azul, quatro vermelhas e duas azuis. Então, venho aqui, seguro a minha linha, costuro aqui embaixo, ó, bem, bem próximo e saio lá em cima, bem próximo. Tomando cuidado, porque quando a gente trabalha com sete é mais complicado pra, pra elas embolarem, tá? Então, vamos lá no próximo, coloco, vou colocar. Agora, eu coloquei uma azul, sete vermelhas e uma azul. Venho, faço a mesma coisa. Seguro a linha, venho aqui, ó, costuro bem pertinho um do outro. Se você não sabe costurar solado, aí no canal tem bastante vídeo, tá? Ensinando você a fazer o solado. Vai lá, abre lá no canal e dá uma voltinha por lá que você vai ver um monte de solado, tá bom? Tem de vários jeitos lá pra você aprender. Agora, eu coloquei duas azuis e cinco vermelhas. Duas azuis e cinco vermelhas. Vou fazer do mesmo jeito. Aqui eu já tô no meio do coração, tá? Costuro. Agora, eu vou voltando, fazendo outra parte do coração. Então, agora, eu coloquei uma azul, cinco vermelhas e uma azul. Faço do mesmo jeito. Seguro aqui. Aí, eu venho e faço minha costura. Agora, é um azul, quatro vermelhas e duas azuis. Eu vou fazer só um coraçãozinho e você vai e vai fazendo os outros, é, emendando aqui, tá? É a mesma coisa da correia que nós fizemos. Se você não viu o vídeo da correia, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, pra você poder ir lá e ver, tá bom? E aprender a fazer a correia também, que ficou bem bonita. Eu achei que não ia ficar tão bonitinha quanto ficou, mas ficou bem legal. Agora, você vai colocar duas azuis, duas vermelhas e três azuis. Como lá no nosso início, tá? E aí, a gente vem aqui, ó, e faz a nossa costura. E eu terminei aqui o coraçãozinho do solado, tá? Agora, o que que eu fiz? Eu fiz um coração emendado no outro. Eu não deixei, é, não dei aquela carreirinha de uma cor só pra dar o espaço. Então, eu vou pôr só uma aqui pra você ver, ó. Duas azuis, duas brancas e três azuis. Aí, aqui, eu já começo o novo coração. Que é a mesma coisa desse. É só você ir seguindo o que você fez aqui, ó. E aí, a gente vai acompanhar. Eu vou fazer os meus dois corações aqui, tá? Igual eu fiz aqui, ó. Fiz um, aí fiz o outro e o outro sem dar espaço. E eu já venho pra te mostrar isso aqui, tá bom? É bem facinho. Já concluí o segundo. Agora, eu vou fazer mais um vermelho aqui pra ficar completo. Já terminei os três corações. Agora, eu vou fazer ali a parte do X, tá? Que é bem fácil também. Bem, eu venho aqui, ó, com três miçangas azuis, uma miçanga branca e três miçangas azuis. Se você acha que eu falo muito rápido, vai pausando o vídeo, tá? Pra você ir pegando aí. Três azuis, uma branca e três azuis. Agora, eu tenho que posicionar as minhas miçangas aqui na sandália. Pra mim saber aonde que eu vou costurar, tá? Ó, coloquei todas aqui, rente aqui, ao seu lado. E eu vou vir aqui, ó. A branca, ela tem que ficar bem aqui, ó. Nesse, nessa divisória aqui do seu lado, tá? Ó, aí a branca vai ter que ficar mais ou menos aqui. Então, a gente vem aqui, ó. E a gente faz a costura, tá? Como se você estivesse costurando assim, mas na diagonal. Pode ser que alguém faça diferente aí, tá? Pode ser que algum artesã que você já viu, elas façam diferente. Essa aqui é a minha maneira de fazer, ok? Eu já coloquei de novo aqui, ó. Três azuis, uma branca e três azuis. E vou fazer a mesma coisa, tá? Minha mesa hoje tá uma bagunça, né, gente? Porque eu tô trabalhando aqui com algumas coisas e eu não tive tempo de arrumar. Tô gravando assim mesmo. Me desculpem pela bagunça, tá bom? Ó, eu venho aqui. Tá vendo aqui, ó? Ela tá no mesmo caminho que as outras ali, ó. Então, eu venho aqui. Ó, saio lá em cima. Você pode fazer o X mais fechado. Você pode fazer o X mais aberto, tá? Da forma que você gostar aí. Você pode pôr mais miçangas, ao invés de colocar três, igual a gente tá colocando. Você pode colocar quatro, ele vai ficar bem mais aberto. Você pode colocar duas, que ele vai ficar bem pequenininho. Então, aí depende muito aí do seu gosto, do gosto da sua cliente, tá bom? Lembrando que eu tô fazendo essa sandália com miçangas de segunda linha. Só a branca que é de primeira, tá? A vermelha e a azul é de segunda linha. Ó, venho aqui, ó, e faço a mesma coisa. Eu fiz, ó, segurei aqui, costurei saindo lá em cima. Essa sandália é bem fácil de fazer, a de X, que ela anda bem mais rápido do que essa outra e gasta bem menos também, né? Então, coloco mais três. Coloco mais uma branca. E coloco mais três. Eu preciso fazer cinco carreirinhas assim, tá? Vamos lá. Vamos fazer do mesmo jeito, ó. Segura aqui, ó. Ela vai ficar rente aqui. Você vai colocar a branca aqui nessa divisa. E você vai, ó, vir aqui mais ou menos aqui, ó, numa linha reta. A minha não tá muito reta, não, porque eu tenho que ficar gravando, olhando aqui na câmera. Mas você aí, você faz aí melhor do que eu, tá bom? E agora, nós vamos colocar a última. Eu coloquei três. Coloquei uma branca. E eu vou colocar mais três azuis. Três azuis, uma branca e três azuis, ó. Eu venho aqui, ó, centralizo a branca. Eu venho aqui e costuro pra cima. Agora, nós vamos fechar o X, tá bom? Nós fizemos as carreirinhas do X, agora vamos fechar o X. Agora, nós vamos usar somente azul. Vamos colocar, ó, duas, três azuis. E eu vou vir aqui, ó, e entrar dentro da branca. Coloquei os três e entrei dentro da branca. Agora, eu vou puxar e ir ajeitando, tá? Porque vai sair do lugar mesmo, ó. Agora, eu vou colocar mais três azuis. E agora, eu vou vir aqui, ó. Aqui é onde eu fiz a minha costura desse... Dessa carreirinha de cá. Eu vou entrar nela e sair lá em cima onde tá as outras miçangas. Eu entrei rente a essa miçanga e eu saí rente a miçanga aqui de cima, ó. Vou fazer isso. E assim, eu formo um X. Vamos colocar mais três miçangas. Eu venho aqui dentro da branca. Agora, eu coloco mais três miçangas. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou vir aqui rente a essa miçanga e vou sair rente a essa miçanga aqui de cima, ó. Tá vendo? Minha agulha faz isso aqui, ó. Vai na diagonal, ó. Já fiz os dois X. Agora, é só eu fazer nas outras do mesmo jeito. Olha, duas, três azuis. Entro na branca. E puxo. O próximo, eu coloco três azuis. Venho aqui, rente essa aqui, ó. E subo. Bom, mais uma coisa que eu preciso te dizer é o seguinte. Quando você terminar aqui de fazer o X, eu tive que dar um nó e começar tudo de novo. Por quê? Porque eu não achei uma maneira, como eu tô fazendo com a miçanga de segunda linha, eu não achei uma maneira de voltar a linha pra cá, ó. De vir com a linha por dentro das miçangas e voltar pra cá. Então, eu já fiz um nó e comecei de novo ali na frente. Eu vou mostrar isso pra você também. Deixa eu só fazer aqui o último X, que eu já te mostro. Vou te mostrar como que eu fiz aqui o nozinho e vou te mostrar também como que eu comecei, tá? Ó, tô fazendo a última. Aí, a última aqui, ó, a gente só vai fazer reto, ó. Vou colocar aqui, rente a essa miçanga e vou sair reto lá em cima, tá? Pronto. Os nossos X estão terminados. É muito facinho, tá? Eu vim com a minha linha e passei dentro de todas, ó. Só passei aqui, entre uma carreirinha e outra, ó. E saí aqui embaixo. Aqui embaixo, eu peguei, pulei essa aqui, que foi a última que eu fiz do coração. E eu vou entrar dentro dessa daqui pra mim fazer o X. Não vou entrar dentro da miçanga, vou passar por baixo dela, ó. Passei por baixo. Ó, e vai ficar assim. No que eu puxei aqui, eu já dei o nozinho, tá? Ó, vamos fazer de novo? Passei por baixo. Agora, eu vou passar a minha, ó. Passei só por baixo e puxei. Criou essa argola. Vou passar a minha agulha dentro da argola. E vou puxar, e aí, pronto. Já fiz o meu arremate. Agora, a gente corta aqui, deixa um pedacinho, porque eu queimo tudo, tá? Eu venho com fósforo aqui, porque eu não tenho aquela caneta bonita ainda de queimar. Eu venho aqui com fósforo, com isqueiro. Só tome cuidado pra não queimar aqui embaixo, tá? Tenta queimar só a linha mesmo. Se você tiver dúvida em queimar, você corta aqui mais rente, tá? Mas eu queimo, porque quando a gente queima, ela não solta depois. Então, eu fiz isso. E agora, eu vou recomeçar ali na frente. Vou fazer somente igual fiz lá no início, ó. Vou dar um nozinho. Vamos lá. Dei um nozinho. Eu vou vir aqui, ó, na última que eu fiz. E vou sair lá em cima, ó. Entrei aqui na última, não dentro da miçanga, no solado. E saí no solado aqui em cima, rente a miçanga. E agora, eu vou começar o meu coração tudo de novo. Duas azuis, duas vermelhas, três azuis. E vou continuar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu espero que você tenha aprendido a fazer aí o solado. Se você ainda não sabia fazer solado, eu te convido a dar um tour aí pelo canal. E você vai ver vários solados aí, tá bom? Vai ver várias coisas legais aí pra você começar a trabalhar, tá? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Daqui a pouco, eu volto com vocês, tá? E essa semana, pra quem pediu essa folha, provavelmente vai sair o vídeo dessa folha, tá? Pra gente poder começar a fazer aquelas flores lindas que vocês pedem. Mas eu quero começar pela folha. Porque a folha dá um realce a mais quando você aplica a flor, tá? E também tô fazendo a... Essa daqui também já está em produção, que vocês pediram, né? Que é a Nossa Senhora, pra fazer o aplique aqui. Então, vocês fiquem com Deus. E daqui a pouco, nós nos vemos novamente. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!